Esse é o Augusto, garoto de 8 anos, nasceu com uma doença grave chamada toxoplasmose congênita. Ele foi infectado no início da gravidez, mas o diagnóstico só veio depois que nasceu. No meu caso, foi de carne crua. No aniversário do meu sobrinho, comi um quibicru que estava contaminado. Mas a maioria do pessoal fala que é por causa das fezes do gato, que vem das fezes mesmo, que é aquele pozinho. No meu foi a carne. A toxoplasmose causou lesão no cérebro do Augusto e isso deixou várias sequelas. O Augusto tem 40% de massa cefálica, ele não anda, não fala. Visão, somente 15% olho em direito, porque do esquerdo não desenvolveu. Como o garoto não anda e nem fala, precisa de alguém por perto o tempo todo. A esperança da família para que o Augusto tenha mais qualidade de vida está num tratamento que é feito na Tailândia e custa 180 mil reais. Esse custo pode aumentar dependendo do valor do dólar. Para conseguir o dinheiro, há dois anos a família está fazendo várias campanhas, como galinhada, rifas, bazar. Os pais do Augusto contam que já conseguiram 100 mil reais, mas ainda faltam os 80 mil. Toda ajuda é válida, qualquer tipo de ajuda, independente de ser dinheiro ou algum produto para a gente estar rifando. E até mesmo participando das campanhas que nós vamos continuar fazendo aí, almoço beneficente. Muita coisa que hoje o Augusto não consegue fazer, pode conseguir um dia com o tratamento. Surgiu na Tailândia um tratamento com células-tronco, no qual já tem dois anos que eu estou fazendo essa campanha para levá-lo. Já arrecadamos 60% do dinheiro, falta pouco agora para terminar. E eles me deram 99% de melhor qualidade de vida para ele. O que pode mudar? A qualidade motora dele, ele pode desenvolver melhor a visão do outro direito. Sem dar crises convulsivas e futuramente, quem sabe, jogar futebol comigo, né? Está nessa expectativa. Sim, nunca morre. A expectativa é a última que morre.